Nós passamos aqui no gabinete do senador Sérgio Petecão, primeiramente para trazer os agradecimentos de todo o cidadão portuacrense pela recente conquista da liberação de uma emenda de quase meio milhão de reais para a construção de uma obra que irá revolucionar até mesmo a arquitetura de nossa cidade. Então nós viemos trazer esse abraço de todo o povo portuacrense e os nossos agradecimentos. Essa obra estará sendo lançada no próximo dia 16 às 9 da manhã com a participação do senador do nosso município. E claro, como de praxe, tivemos aqui uma ótima conversa com o senador que é muito bom de diálogo político e a gente sai daqui muito feliz, muito satisfeito porque o senador Sérgio Petecão, de fato, tem sido um senador, um dos parlamentares que mais tem ajudado o Estado do Acre e Porto Acre, sem sombra de dúvidas, tem sido ajudado de uma forma especial pelo nosso senador. Então a gente fica bastante feliz com isso.